Você sabia que sua conta do Instagram pode estar correndo risco mesmo com a autenticação de dois fatores ativada por SMS? Infelizmente, golpes de clonagem de número de celular são cada vez mais comuns, permitindo que os hackers acessem sua conta mesmo com esse tipo de proteção. Mas existe uma solução muito mais segura que é usando o Microsoft Authenticator. E hoje eu vou te mostrar como ativar esse aplicativo para proteger a sua conta contra invasores, evitando problemas de clonagem garantindo muito mais segurança. Vamos lá! Bom, a autenticação de dois fatores que muita gente usa é vulnerável porque o número de celular pode ser clonado por criminosos. E com isso, eles conseguem receber o código de segurança e acessar sua conta do Instagram. Mas se você usar um aplicativo de autenticação como o Microsoft Authenticator, sua segurança aumenta muito porque ele gera códigos de segurança que você pode acessar diretamente do seu celular. Eu vou te ensinar como ativar essa função no Instagram e te deixar muito mais protegido. Vamos lá! Bom, primeiro nós vamos entrar aqui na nossa conta do Instagram para nós ativarmos ou adicionarmos o Microsoft Authenticator para gerar os códigos de verificação em duas etapas aqui no nosso Instagram. Eu vou selecionar aqui no canto superior direito, nesses três pontinhos, para você ir nessa opção aqui de configurações e privacidade. Você vai selecionar nessa opção. Aqui em configurações e privacidades, você já vai também na primeira opção que é Central de Contas. Seleciona nessa opção também. Bom, aqui em Central de Contas, vocês vão ter que descer até essa área aqui, que é Senhas e Segurança. Você vai selecionar nessa opção aqui, Senhas e Segurança. E já vai aparecer aqui, autenticação de dois fatores. Você seleciona também nessa opção. Aqui vai aparecer as suas contas vinculadas. Se você tiver mais de uma conta do Instagram e também se você tiver uma conta do Facebook, vão aparecer as contas que estão vinculadas. Você seleciona na sua conta do Instagram, que é, no meu caso, a minha de baixo. Aqui aparece Adicione Segurança Extra na sua conta. Vocês podem observar que eu não tenho nenhum método aqui de segurança, nem a verificação em duas etapas de SMS, nem a de app de autenticação, que aparece a recomendada. Porque o próprio Instagram, ou a própria Meta, recomenda um app de autenticação, porque eles falam que é a forma mais segura de você proteger a sua conta. Porque, como eu já te expliquei no início, várias pessoas estão tendo o seu número clonado. Então, com a clonagem do número, as pessoas podem ter acesso à sua conta. Pelo app de autenticação, as pessoas só conseguem ter acesso aos códigos se eles tiverem o aplicativo instalado no dispositivo, como nós instalaremos aqui no meu dispositivo. Eu vou te ensinar também você a instalar no seu. E aqui, como já está selecionado o app de autenticação, eu estou selecionando aqui embaixo para avançar, seleciono essa opção. Aqui agora aparecem as instruções de configuração, que aqui em cima ele já fala para você baixar um aplicativo de autenticação, tanto o do Mobile ou o Google Authenticator. Nós temos vídeo aqui ensinando. Se você não gostar do Microsoft Authenticator, você pode assistir o vídeo que eu te ensino a configurar aqui o Google Authenticator na sua conta do Instagram, o link está na descrição ou nesse cardzinho aqui em cima. Aqui também tem faça a leitura do código de barras, que é um QR Code, ou você pode copiar a chave, que é essa chave que está aparecendo aqui. Ou para você ler um QR Code, é que se o aplicativo do Microsoft Authenticator estiver em outro dispositivo. Aí você vai pegar esse outro dispositivo, vai selecionar aqui para ver código de barra ou ver QR Code, vai abrir um QR Code com o seu dispositivo, você vai ler lá o QR Code. Mas se o Microsoft Authenticator estiver no seu mesmo dispositivo, que é esse meu dispositivo aqui, você seleciona aqui para copiar a chave e pronto, nós já copiamos a chave para a transferência e agora nós precisamos ir para o Microsoft Authenticator. Bom, você vai na sua loja de apps e pesquise pelo Microsoft Authenticator. É esse aqui, o Microsoft Authenticator, com esse ícone azul, desenvolvedora Microsoft. Ele está disponível para Android e também para iOS. Você pode fazer a instalação. Eu já fiz a instalação, vou selecionar aqui para abrir. Quando você abre, você vai ter que fazer o login com a sua conta da Microsoft. Eu já fiz o meu login com a minha conta da Microsoft. Como vocês podem observar aqui, eu tenho já uma conta da Microsoft logada. Esse X aqui é uma conta do Twitter, ok? Não pense em besteira aí, outra coisa. É X que é do Twitter, eu tenho aqui adicionado também na minha conta do Microsoft Authenticator. Bom, o Microsoft Authenticator, ele gera código de verificação de duas etapas a cada 30 segundos. Se você selecionar nos três pontinhos do canto superior direito, você vai selecionar aqui, mostrar códigos, que como vocês podem observar, já aparece aqui os códigos de verificação de duas etapas. Eles são gerados a cada 30 segundos. Passando esses 30 segundos, já é gerado um novo código. Então, não tem nenhum problema eu mostrar aqui o meu código do Twitter. Depois de três segundos, já vai ser gerado aqui um novo código, que quando eu for entrar na minha conta do Twitter em outro dispositivo, eu vou ter que colocar esse código aqui. Então, toda vez que uma pessoa for tentar logar na sua conta, só vai conseguir logar se tiver os códigos de verificação em duas etapas. Para você adicionar sua conta do Instagram aqui no Microsoft Authenticator, você vai selecionar aqui nesse maiszinho, você vai selecionar nessa opção. Aqui aparece conta pessoal, conta corporativa ou outra conta. Aparece aqui, ó, Google, Facebook, etc. Você vai selecionar nessa última opção, que é para você adicionar também o seu Instagram. Você vai selecionar nessa opção aqui, ó, Enter Code Manual. É porque, como eu te expliquei, se você gerar um QR Code lá na opção para você gerar um QR Code no Instagram, é se você for adicionar em outro dispositivo. Aparece aqui para eu me tentar novamente, porque eu não selecionei nada. É só se sua conta do Instagram estiver em outro dispositivo, aí você lê um QR Code. Vou selecionar aqui, tentar novamente. E vou selecionar aqui em Enter Manual, que é para nós adicionarmos o código. Bom, aqui em adicionar o nome da conta, nós iremos adicionar o nome da conta. Se você tiver somente uma conta do Instagram, você pode colocar assim, ó, Instagram. Ou se você tiver várias contas do Instagram e quer apenas proteger a sua principal, você pode colocar aqui o arroba da sua conta. Então, eu vou adicionar aqui, ó, Instagram. Adiciono aqui, ó, Instagram. E agora eu tenho que colocar aqui a chave secreta. Que chave secreta é essa? É a chave que nós copiamos aqui no Instagram. Esse código aqui, ó, copiar a chave. Foi copiado, você volta aqui no Microsoft Identicate. Bom, e aí, aqui em chave secreta, você seleciona e cola a chave. Cola. E você seleciona aqui para concluir. E já adicionou. Observe que já aparece até o ícone do Instagram, porque nós já adicionamos a nossa conta do Instagram no Microsoft Authenticate. É dessa forma que você adiciona aqui. Bom, existe uma configuração que você também precisa ativar aqui dentro do Microsoft Authenticate. É para poder você ativar os backups dos seus códigos. Para ser exemplo, se você for logar na sua conta do Microsoft Authenticate em outro celular, você conseguir ter os seus códigos também nesse outro dispositivo. Exemplo, vou selecionar aqui nos três pontinhos. E você vai selecionar aqui embaixo em configurações. Aqui em configurações, como vocês podem observar, já aparece aqui, ó, backup na nuvem. Vocês vão observar que o meu já está ativado. Então, eu recomendo que você ative o seu aí também. Backup vai ficar salvo em nuvem, seus códigos. Aí, se você, exemplo, eu perdi esse meu smartphone aqui e os códigos só vão ficar nele. Não, eu posso instalar o aplicativo do Microsoft Authenticate em outro dispositivo e lá os meus códigos irão aparecer também. Bom, aí você adicionou aqui os códigos no Microsoft Authenticate. É muito importante, preste bastante atenção. Não saia do vídeo aqui nesse momento, porque eu também tenho informações importantes para te dar. Por quê? Você vai voltar aqui e vai selecionar aqui para avançar. Selecionando em avançar, você vai ter que inserir o código, que é o código que está sendo gerado aqui. Toda vez que eu saio, eu tenho que colocar a minha senha. E aí, você tem que copiar esse código aqui dentro dos 30 segundos, porque se você colocar o código lá e passar os 30 segundos, vai ser gerado um novo código. Observe e vai dar errado aqui. Bom, e aí eu insiro o código, eu seleciono aqui em avançar antes que o código expire. E aí, nós vamos adicionar aqui o Microsoft. Observe, a autenticação desses fatores está ativada. Você seleciona aqui para concluir e pronto. É dessa forma que você adiciona o Microsoft Authenticate. Mas calma, porque existe uma forma que, por exemplo, se você perder os códigos do Microsoft Authenticate, você não vai ter mais como entrar dentro da sua conta. Então, você precisa pegar os códigos de backup, que esses códigos de backup são os códigos que irão fazer você entrar na sua conta do Instagram, caso, é claro, você perca os códigos do Microsoft Authenticate. Assim, por exemplo, você desinstalou o aplicativo do Microsoft Authenticate sem querer, e aí você vai perder esses códigos. E aí você vai precisar de um código de backup para poder entrar dentro da sua conta do Instagram. E eu vou te mostrar como pegar esses códigos aqui do Instagram. Bom, para você pegar os códigos de backup do Instagram, você vai selecionar aqui em métodos adicionais. Selecionando aqui em métodos adicionais, você vai selecionar aqui em códigos reservas. Selecionando nessa opção aqui, códigos reservas, irão aparecer aqui esses códigos. Você vai ter que salvar esses códigos aqui, esses códigos reservas, ou os famosos códigos de backup, em um local seguro. Eu não recomendo você deixar esses códigos aqui salvos no seu smartphone, porque, por exemplo, o seu smartphone foi roubado, ou o seu smartphone queimou, não tem como você pegar esses códigos aqui, porque o seu smartphone não vai estar funcionando. Então, você pega esses códigos, copia em uma agenda, copia em um papel que você possa guardar com segurança, para que, por exemplo, é claro que eu não estou desejando isso para ninguém, por exemplo, você perdeu acesso aos códigos do Microsoft Authenticate, você possa entrar utilizando esses códigos. Você sim vai conseguir entrar na sua conta do Instagram, se você preencher um desses códigos aqui. Lembrando também que esses códigos aqui, cada um desses códigos, você só pode utilizar uma vez. Exemplo, eu entrei uma vez utilizando esse código aqui de cima, aí eu perdi o código lá do Microsoft Authenticate, eu só posso entrar agora utilizando o código de baixo. Mas aí você também pode selecionar aqui em receber novos códigos, que são gerados novos códigos aqui. Eu vou selecionar aqui, ó, receber novos códigos, e é gerado novos códigos aqui, códigos reservas. Então, copie esses códigos aqui em algum local seguro, porque, exemplo, se você perder os códigos do Microsoft Authenticate, você consegue entrar na sua conta do Instagram por esses códigos aqui. Mas então é isso, essa é a forma mais segura de você proteger a sua conta do Instagram, que é colocando um aplicativo de autenticação. Se você não gostou do Microsoft Authenticate, você pode clicar no link aqui embaixo, que nós temos um vídeo também falando sobre o Google Authenticate. E aí você pode fazer um comparativo dos dois, e ver qual o melhor você pode adicionar aí, para proteger a sua conta do Instagram. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, ou até mesmo, você pode nos chamar no nosso Instagram, nós iremos te responder lá também. E aqui também nós temos vídeos relacionados a esse aqui do nosso canal, que você pode assistir a qualquer momento. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até a próxima, valeu!